Inverno chegando, combina um queijo, romantismo, um filmezinho em casa Pra combinar com um queijinho, um vinho especial E tem preço especial aqui no Speciale, especial como você Dá uma olhadinha nesse aqui, Altaneiro São várias as uvas, Cabernet Sauvignon, tem o Merlot, tem o Sauvignon Blanc Este vinho aqui, chileno, saborosíssimo, né? Ele vem lá do Vale de Maule Especial, saboroso Olha o preço, estava R$ 22,90, foi pra R$ 17,90 Mas essa semana, tchararam, de R$ 17,90 por R$ 13,90 Aqui no Especial, na frente do Atlântico Shopping, no centro de Balneário Camboriú Na rua 511, número 130 Telefone da loja 3363-8100 Aquele clima romântico em casa, né? Um filmezinho Queijinho gostoso, saboroso E esse vinho delicioso, Altaneiro Aqui no Especial, R$ 17,90 por R$ 13,90 Venha correndo!